Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLeve. Hoje o assunto vai ser sobre relé. Relé é um componente extremamente clássico, antigo na eletricidade e na eletrônica. Ele vem lá do século XIX, um componente extremamente útil, ajudou a desenvolver uma série de tecnologias. Nós vamos falar sobre ele, como ele funciona, algumas aplicações práticas. Primeiro, o nome dele, o relé, ele vem da origem de cada uma das pronúncias na língua inglesa e na língua francesa. O relé, em francês, trouxe esse tipo de pronúncia aqui para o Brasil, o relé. Ou o relay, em inglês, veio a ficar semelhante ao relé, como se fosse com acento circunflexo. Qualquer uma das duas denominações é válida. Ninguém está falando errado, não. Tanto o relé quanto o relé está correto. Então vamos lá. O que é esse componente? O que ele faz? Na verdade, nada mais é do que um componente eletromecânico que funciona através de um campo magnético e como se fosse um interruptor. Ele tem algumas características bem interessantes. Então, ele tem, tipicamente, um enrolamento, uma bobina e alguns contatos. Um contato central. Ele tem um contato central. E esse contato central, ele vai estar fechando o circuito com um contato chamado NF, que seria o contato normalmente fechado, ou um outro contato chamado NA, que é o contato NA, normalmente aberto. E esse contato aqui central. O que acontece é que quando você energizar a bobina, o enrolamento do relé, o contato central, ele vai, originalmente, estar na posição do contato com NF, ele vai mudar para o NA. Ou seja, o campo magnético provocado aqui vai mover uma alavanca ou o próprio contato e ele vai mudar de NF para NA, ligando ou desligando alguma carga que você conecte aqui nesses terminais. Ok? No terminal central e nos terminais normalmente fechados, normalmente abertos. Uma característica muito importante do relé é que ele é eletricamente isolado à parte de controle e à parte da carga. você consegue isolar a parte que controla ele com uma determinada tensão, que vai ser ditada pela característica da bobina, da parte da carga, que pode ter contatos aqui de altíssima capacidade de corrente. Então você pode drivar diretamente um motor aqui, uma iluminação, um alarme, qualquer dispositivo elétrico, dependendo, obviamente, das características desse contato, desses contatos aqui, a capacidade dele, independente da pequena tensão que você necessita normalmente aqui com baixa corrente para acionar o relé. Ok? Então essa é uma característica importantíssima aqui desse componente. Eu vou mostrar alguns modelos de relé aqui para vocês. Os modelos mais antigos, por exemplo, os modelos mais usados em eletrônica. Esse aqui é um Chirac antigo, com bobina de 6V contínuos e uns contatos para 1A, 115V alternados. Tipicamente você tem esses contatos separados, que ficam interligados na bobina, onde você vai acionar os diversos contatos. Esse aqui, por exemplo, tem três pares de contatos, o que me permite, inclusive, ligar e desligar vários dispositivos. Esse é um modelo interessante porque ele tem uma capa transparente de plástico e a gente pode até ver o movimento dos contatos internamente. Eu vou mostrar aqui para vocês essa característica. Os mais recentes são alguns relés para placa de circuito impresso. Eles são totalmente lacrados, você não vê nada, né? Você só vê aqui embaixo uma indicação onde fica a bobina, que seriam esses dois pinos aqui. O pino central, que fica bem no meio aqui da bobina. E do outro lado, os pinos normalmente abertos e normalmente fechados. Eu vou mostrar já já como testar, ok? Como identificar quais são os pinos. Tem esse outro modelo aqui, menorzinho ainda, tá? Para circuito impresso. Um modelo maior, com uma tensão maior de bobina. Esse aqui é um modelo para 24 volts de bobina, com uma capacidade maior, inclusive, de corrente, né? Ele suporta 10 amperes aqui em 250 volts. Ou seja, um relé bem robusto, né? Entre outros modelos parecidos aqui. Esse azul, muito conhecido aí do pessoal de Arduino, né? Muito utilizado modelos que têm grande capacidade de corrente também. Um desse aqui, por exemplo, tem a capacidade de 10 amperes. Eu não concordo muitas vezes com esses valores exagerados, até por conta da espessura dos terminais aqui. Eu não usaria ele no limite. Mas, com certeza, a 5, 6 amperes ele vai suportar tranquilamente, ok? Ele é dito como 10 amperes, né? Pelo menos o fabricante assim o informa. Então, vamos lá, pessoal. Bom, basicamente, para testar um relé, você deve inicialmente localizar a bobina dele, né? Quais são os pinos da bobina. A bobina vai ter uma resistência relativamente baixa. Dependendo da tensão utilizada pela bobina, ela vai ter aí na faixa de 70 a 200 ohms, dependendo. Ou até um pouco menos. Vai variar. Vamos fazer umas medidas aqui, por exemplo, com alguns dos relés que eu tenho, ok? Vamos lá. Na escala de resistência, vamos ver aqui a resistência dessa bobina aqui. 71 ohms, ok? Está medindo 71 ohms nessa bobina. O interessante é que se eu colocar agora aqui no pino central e escolher um desses dois terminais, eu vou ver que esse aqui, por exemplo, está dando infinito de resistência. Isso significa que eu estou no normalmente aberto. O outro provavelmente vai dar zero. Olha, deu zero, 0,001. Ou seja, zero é o normalmente fechado. Então, um deles vai dar continuidade direta e o outro vai dar aberto. Assim, você identifica quem é o normalmente aberto, quem é o normalmente fechado e quem é a bobina. A bobina, basicamente, observando aqui até o desenho que aparece no corpo aqui na parte de baixo desse tipo de relé aqui, ok? Bom, vamos medir esse daqui. Esse relé antigo aqui e ver qual é a resistência típica da bobina dele. 122 ohms, ok? Esse aqui é um relé de 6 volts de bobina. Ele indica aqui, 6 volts, ok? Vamos fazer um teste com esse maior aqui. Vamos ver aqui a resistência dessa bobina. 1K. Essa é uma bobina de 24 volts, ok? 1K. Normalmente, você medindo uma resistência nessa faixa, você vai indicar que a bobina provavelmente está boa. Se ela medir aberta, porque a bobina está ruim, o relé está inutilizável, ok? Então, um dos testes primordiais é verificar a continuidade da bobina. Se existir uma resistência dentro desse range, significa que ela está boa. Ela não pode estar nem em curto, dando zero ohms, e nem em aberto, dando infinito. Isso caracteriza que o relé não está bom, está com defeito, ok? Agora, se você quer testar os contatos, se funcionam ou não, um deve estar normalmente aberto e o outro normalmente fechado. Se houver mais do que um contato, mais do que um par de contatos, você precisa testar cada um deles separadamente. Deve ter mais de um normalmente aberto e mais de um normalmente fechado. Ok? Você tem que verificar essa situação. Agora, para ter certeza absoluta, você precisa fazer o teste dinâmico, ou seja, alimentando a bobina e verificando se ele chaveia efetivamente os contatos. Ok? Vamos fazer um teste visual com esse relé que está transparente aqui. É provável que a gente consiga ver os contatos dele. Eu vou botar aqui a tensão de 6 volts, na fonte ajustável, vou botar aqui uma tensão de 6 volts aqui na fonte ajustável. Nós vamos fazer o contato aqui e vamos observar, espero que dê para ver aí na câmera, o movimento dos contatos. Veja. Ligando, desligando, ligando, desligando. Não sei se de lado talvez dê para ver melhor. O que acontece? Ele gera um campo magnético que empurra o contato. Acho que ali dá para ver bem. Aqui, esse contato central empurrando. Na verdade, é a armadura que move o contato central, né? E fechando o circuito. Ok? Tipicamente, ele funciona dessa maneira. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Fatores importantes para se identificar em um relé. Quando você observa, vamos identificar que relé é esse daqui, pelas características que estão impressas aqui. A gente repara que logo aqui embaixo, ele indica que é 12 volts DC. Isso significa que a bobina dele trabalha com 12 volts. Então, é um relé que para ser acionado, ele precisa de 12 volts na bobina. Então, com uma tensão de 12 volts lá, você vai fechar o contato necessário. Ele indica também a capacidade dos contatos. Ele indica aqui uma capacidade de 20 amperes para operar em 25 volts AC ou de 20 amperes também para uma tensão de 14 volts DC. Ok? Então, dentro desses limites, você pode trabalhar. É importante respeitar os 12 volts da bobina e, se você trabalhar com DC ou AC, respeitar essas tensões limite e, principalmente, mais importante, a corrente que vai passar. Porque se você utilizar uma corrente de carga muito maior ou um pouco maior, que seja, da capacidade do relé, certamente ele vai queimar, ele vai derreter, o calor vai ser muito intenso, você vai destruir o relé. Ou, se for apenas um pouco acima, aos poucos, você vai acabando com os contatos, eles vão ficando prejudicados até não funcionar mais. Inclusive, até colar contato. Colar um no outro, ele fica diretamente em curto, podendo danificar o equipamento que você estiver chaveando através desse relé. Então, características importantes, né? A tensão da bobina e as tensões e correntes, limites dos contatos. Geralmente, isso fica impresso logo no corpo da unidade, no relé. Ok? Vantagens. Nós sabemos aí que existem alguns dispositivos de estado sólido, por exemplo, SCRs e TRIACs, que fazem uma função similar ao relé. Ou seja, eles fazem um chaveamento de cargas, inclusive AC. E quais são as vantagens de um relé em relação a um dispositivo desse? Normalmente, a mais importante é o isolamento. O isolamento da parte de controle da parte da carga. Num TRIAC ou num SR, o controle, ele está eletricamente conectado também no mesmo sistema que a carga está conectada. A não ser que o SR dispare um relé. Aí você isola pelo relé. Mas se não tiver relé, for uma ligação direta, você não tem esse isolamento elétrico. Isso pode ser um problema em determinados tipos de circuitos. Ok? Existem também, hoje em dia, os relés chamados relés de estado sólido. Relé de estado sólido. Ou seja, ele não tem contatos e nem bobinas. Na verdade, ele tem um isolamento da parte de controle e da parte de carga, normalmente por acopladores óticos. Em que você faz o disparo aqui, o acoplador ótico faz, dá o pulso indicando que precisa abrir ou fechar o contato. E do outro lado, provavelmente tem um SR, um TRIAC, fazendo o chaveamento da carga. Aí sim você isola. Mas aí, normalmente, é um circuito fechado, né? Que já tem todos esses semicondutores próprios lá dentro e tem esse isolamento ótico. Isso é muito utilizado em alguns circuitos de carga, digamos, pequena carga ou de circuitos eletrônicos mais integrados. Ok? Menores. Que não podem comportar um relé ou que não têm interesse de comportar um relé. Até porque o relé tem um certo consumo aqui e o de estado sólido consome menos. Então, dependendo da aplicação, você precisa usar o de estado sólido. Mas para a maior parte das aplicações do dia a dia, as aplicações normais, um relé desse tipo aqui, inclusive os mais modernos, que têm um consumo pequeno, podem ser utilizados aqui sem problema. Eu queria mostrar para vocês também esse pequeno dispositivo aqui chamado de Read Switch. Ok? Não chega a ser um relé. Mas ele é interessante, né? Ele é um vidro aqui em um vácuo com dois contatos e ele tem uma sensibilidade magnética ali para fazer o contato. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou botar aqui uma prova de continuidade de áudio. A gente vai medir aqui esses dois pontos. Nota que está em aberto, infinito. E eu vou aproximar um ímã. Ao aproximar o ímã, ele fecha o circuito. Ao afastar, ele interrompe. Ao aproximar, ele fecha. Afastei. Então, esse aqui é o Read Switch. Pode ser usado até como uma espécie de um relé. Só que a questão é que existe um movimento mecânico do campo magnético desse ímã que faz disparar os contatos, né? Faz fechar o contato internamente e fazer a continuidade aqui. Esses equipamentos foram utilizados, esses componentes, melhor dizendo. Até em teclados antigos aqui, você tinha... A tecla tinha um pequeno ímã. E quando você pressionava a tecla, a tecla acionava o contato. O contato disparava aquela letra, digamos assim. É um teclado primitivo, antigo, né? Mas chegaram a usar. E outros tipos de sensores, né? Que você pode usar o Read Switch. Aproveitei aqui o assunto do relé para comentar desse componente interessante. Bom, agora vamos fazer uma experiência rápida para mostrar o funcionamento. O relé em operação, ok? Vamos lá. Bom, aqui nós temos um circuito bastante simples, né? Eu botei um relézinho aqui de 5 volts de bobina. E liguei um LED verde e um vermelho. Sendo que um está no contato normalmente aberto e outro no normalmente fechado. Ok? Obviamente, botei um resistor limitador de corrente ali para os LEDs. E eu vou alimentar o pino central aqui do relé. Aquele que vai, digamos, liberar energia para os LEDs. Vou conectar nessa bateria aqui. Então, logo de cara, nós temos um dos LEDs acendendo. Porque é o LED que está no contato normalmente fechado. E o outro apagado. Agora, se eu acionar o relé, o que ele vai fazer é chavear para o outro lado. Ou seja, ele vai sair aqui do normalmente fechado para o que originalmente estaria normalmente aberto. Mas eu vou energizar aqui com a tensão dele. Já ajustei a fonte lá para 5 volts. Ok? Nós vamos botar 5 volts aqui no relé. E observar o que acontece. Repara que ele chaveou. Acho que deu para ouvir até o clique, né? E ele trocou o LED, né? O LED passa a acender o outro porque ele saiu do normalmente fechado para o normalmente aberto. Eu vou desenergizar o relé e volta para o outro LED. Ou seja, cada vez que eu aciono o relé, ele troca o contato que está disparado. Ok? Vou aproximar aqui um pouquinho. Perfeito? Desligado o relé. Ligado o relé. Desligado. Ligado. Assim a gente vê os dois contatos trabalhando. No lugar daquele LED, obviamente, eu poderia ligar uma carga qualquer até o limite de capacidade dele dos contatos que está determinado aqui em cima. No caso desse daqui, 10 amperes, 125 volts. Ok? Se eu, obviamente, remover a energia que está no contato central, os dois apagam, né? Mas ele fica aceso direto porque o contato normalmente fechado está já deixando passar a energia para o LED verde. Ok, pessoal? Então, basicamente, é um teste bastante simples. Qualquer um pode fazer em casa, inclusive, até para testar o relé. Só que para testar não precisa de LED, né? Você pode botar um multímetro lá em continuidade ou até mesmo na escala de resistência e medir do pino central para os pinos normalmente abertos e fechados e energizar a bobina de modo a testar se ele inverte, ou seja, se de um passa para o outro. Então, não precisa de LED nem nada. Basta botar lá diretamente o multímetro e com um conjunto de pilhas, uma fonte, uma bateria, desde que você respeite a tensão da bobina, né? Porque se você colocar acima, você pode queimar a bobina. Então, tome cuidado aí com a tensão que você dispara. E uma tensão muito baixa também, por exemplo, esse daqui, dispara com 24 volts. Se eu colocar uma tensão muito baixa, provavelmente a bobina não vai criar o campo magnético necessário para acionar os contatos metálicos. Então, eu tenho que estar dentro de uma tensão muito próxima ali ao valor recomendado aqui pelo fabricante. Não muito acima para evitar a queima da bobina. Ok? Bom, pessoal, com relação à aplicação do relé, hoje em dia, ele é muito utilizado em alguns eletrodomésticos. Ele é utilizado também em automóveis, né? A utilização automotiva deles é muito forte. Aí tem os famosos relés de 12 volts e de 24 volts para fazer acionamento nos carros. E no passado, lá, no passado remoto, eles eram, assim, fundamentais na telefonia, né? O chaveamento das ligações, né? Eram feitos com relés. E hoje em dia, obviamente, há bastante tempo que não é, né? Eles foram substituídos por semicondutores, por transistores e por circuitos integrados. Hoje em dia, esse tipo de comutação telefônica não existe já há bastante tempo. Mas foram fundamentais naqueles primórdios da telefonia, né? É uma peça fundamental. Então, hoje ainda tem essa utilidade. É uma utilidade muito grande para disparar cargas, para alarmes. E essa questão de eletrodomésticos, em geral, e automóveis. Muito utilizado. Já os relés de estado sólido, já são utilizados também em circuitos mais complexos. Circuitos eletrônicos mais complexos. Ok? Bom, era isso que eu tinha para colocar aqui com relação ao relé. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente está tentando, aos poucos, ir colocando sempre um componente novo aqui nos nossos vídeos do Eletrolab, para que, ao longo do tempo, a gente tenha um conhecimento amplo em todos os componentes, ou pelo menos todos, não digo impraticável todos, mas os principais componentes, os mais utilizados componentes na eletrônica e na eletricidade hoje em dia. Ok? Se gostarem, cliquem no like, assinem, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço.